Só Deus sabe Por amor é que sofro tanto assim Fui gostar justamente de alguém Que não gosta nem um pouquinho de mim Ela é rica em beleza e é orgulhosa Enquanto eu nada tenho, nada sou Mas o meu grande amor é tão sincero Sofro tanto por não ser merecedor O dinheiro é a beleza se acaba A velhice cruzará o seu caminho Só Deus sabe Que será tarde demais Morrerá sem um pouco de carinho A velhice cruzará o seu caminho A velhice cruzará o seu caminho